Esse vídeo vai ser um pouco longo, duração próxima de uma semana. Por que vamos contar hoje a história da Tesla? A história da Tesla? Tesla? A história da Tesla? Mostre como eles estão revolucionando no planeta. Antes da Tesla, ninguém imaginava que um carro elétrico podia ser confiável, seguro e detestado. Agora estou esquerdo em Tesla. Por esquerdo, vou falar Elon Musk. Elon Musk, o criaturo da Tesla. Motores Tesla. Elon Musk. Aqui é mais um vídeo para o canal Infotech. Meu nome é André. E aqui é mais um vídeo para o canal Infotech. Tchau. 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 Sempre foi um dos sonhos de Musk desde a infância, quando ele era fã de ficção científica. Christy, filho de Peter Nixon, o executivo canadense, que ele deu o primeiro emprego, conta que uma vez, no seu primeiro encontro, Musk disse, pensa muito em carros elétricos, o sonho de infância que era Musk em carros elétricos. Só foi concretizado um ano depois, conseguiu concretizar um ano depois. Foi de repente em carros elétricos, foi de repente em carros elétricos, essa foi a segunda coisa que ele disse logo após depressão. O relacionamento não ficou, mas a paixão pelo que se é, carros elétricos sim. Anos mais tarde, com duas atuações concluídas, uma em física e outra economia, experiência e grana disponível, Musk estava preparado para dar início ao sonho, desenvolver um carro elétrico, nervoso, eficiente, potente, ter deixado nas suas próprias palavras sexy. Quais são as palavras? Palavras sexy. Um carro elétrico de Musk, que era por Musk, bem chamativo, chamar a atenção. O problema é que ele não sabia nem por onde começar a mudar seu veículo. É preciso alguém que teve experiência na área, e ainda serve praia, serve praia, serve praia, que participou do comandos e para a criação do carro elétrico. Um nome não muito conhecido, um nome serve praia, um nome não muito conhecido, mas fundamental, para a história das terras Tesla tem hoje em dia. A criação da Tesla, e o primeiro esforço elétrico do mundo, foi criado o primeiro esforço elétrico do mundo. No início de 2002, Stobron estava longe de ser o ser de outras terras da Tesla, que hoje em dia, mas assim como Elon, ele tinha a vontade de ajudar no desenvolvimento da indústria dos carro elétricos. Barco, para concluir que buscava o nosso programa pela montatura que mostra mais desaviante em termos profissionais, e promissora em termos de um bom elétrico. Após concluir seu mestrado em Stanford, contudo, o ramo do CR, carros elétricos, andava a passos elétricos. É muito caro, a construção do carro elétrico, a formação do carro elétrico é muito caro. Por isso que ele passou a ocupar os elétricos, não foi de uma hora para outra, que ele criou carro elétrico. Foi devagarinho, devagarinho, devagarinho. Naquela época, quase 20 anos, antes de carro elétrico sem moda, o assunto era legal apenas para um grupo restrito de nerds, que se resumiam ao punhado em uma universidade aqui, ou punhado a milhares de quilômetros de distância em outra universidade, etc. O lado positivo era que esse pessoal era unido e motivado, o que ajudou a acelerar o processo. O pessoal era unido e motivado, a melhor parte. Uma das maiores diversões era organizar corridas através dos Estados Unidos, em que eram permitidos, principalmente veículos elétricos, em onde eles discutiam se trouxeram melhorias, mostravam os avanços e avanços e vaciam contatos. Foi uma das corridas que estampou, estampou, o que colaborou com Tesla, o que colaborou com Musk, a conduzir o carro elétrico, deu bom subir alguns recheiros, ex-colegas de Stanford, que competiram com o carro movido à energia solar. Ao trocar a experiência naquela noite, ele percebeu que seus carros fossem equipados com as mesmas baterias de baterias de elétricos, e os carros de elétricos, que os nossos carros possam ter mais de baterias que usavam, e poderiam percorrer mais de 1.500 km. Um carro elétrico movido à bateria de Lídio, percorrendo a velocidade de 1.500 km. Estróbio, estróbio, tomou consórcio, perdão do trocadilho, que quando percebeu o avanço das baterias, tanto que aquilo que ficou em sua cabeça não sabia, até que ele guiasse algo. Logo ele estaria indo para o falso do silício, normalmente atrás daquilo de escadas para oferecê-los a construir um carro elétrico, movido à bateria de hino de Lídio. O interesse de Cristobal era modesto na época, ele só queria fazer as pessoas verem que um carro elétrico era possível, fazer as pessoas discutirem um tipo de veículo que não precisasse de derivados de metróleo, e caso o protótipo fosse realmente bom, discutir algumas corridas com ele entre amigos. O time de corrida, porém, não era tão desapegado, apenas em materiais, e disse a ele que só entraria nessa com a condição de rolar dinheiro, lógico. A partir daí, Estróbio começou a fazer fazer as comunicações e ir em feira de tecnologias universitárias e contratar investidores privados, mas a resposta seria a mesma. Não, ao menos até o final de 2013, quando conheceu ela, Monskripto. O mais interessante de tudo isso é que, alguns criantes ali, dois outros caras também estavam com o estilo de fissurado por uma ideia de carro elétrico. Antes era Monskripto. Fissurado por uma ideia de carro de elétricos. Alguns quilômetros ali, dois caras estavam com a mesma opção, criação de carros elétricos. Marcin Eberhard e Marc Tavallin. Assim como o próprio Elon Musk, os dois haviam ficado milionários depois da fenda do produto. No caso deles, testores Marcin e Marc, foi um dos primeiros editores tais já feitos e que além dos 187 milhões recebidos pela fenda, rendeu altas ideias sobre o funcionamento das baterias. Desde a fenda dos primeiros carros elétricos em 2000, os dois procuravam algo para vocês juntos novamente. A resposta veio com a função de vários fatores. A crise do petróleo no oriente médio, ou de ideais de elétrica, por um mundo com menos emissões de carbono, o conhecimento da equilíbrio de barilhas e o promoção do mercado de veículos elétricos, conforme o número crescente de veículos elétricos, conforme o número crescente de vendas do híbrido Toyota Bruce, Toyota Bruce, apontado. Com o dinheiro, uma boa ideia e um conhecimento em prático, eles fundaram a Tesla Motors em 12 de junho 2003. Nome escolhido em homenagem ao inventor Nikola Tesla. Homenagem ao inventor Nikola Tesla. Foi fundada em 12 de junho 2003 a Tesla Motors. Um prédio próprio em uma equipe de três pessoas, após contratação do primeiro dinheiro, a Tesla só precisava coletar de 7 milhões de dólares para criar o seu primeiro protótipo. O sonho, o sonho, o sonho, que é Elon Musk. São precisava de 7 milhões de dólares para criar o seu primeiro protótipo. Já que todos os investidores que eles programam, haviam negado o dinheiro. Já que investir em um carro de cedo é loucura. Investir o carro de cedo é loucura, é mesmo. Por que não perguntar aquele carro estranho que eles haviam feito um discurso ao contemporâneo sobre como preferiria enviar ratos para a Marte. Foi assim que ele decidiu entrar em guerra. Foi aí o uso para a criação do primeiro protótipo, Tepelin e Eberhard. Foi atrás do Elon Musk. Pediu 7 milhões que voltavam para a criação do seu primeiro protótipo. E na garagem da casa. A história das terras do Elon Musk e como eles estão revolucionando o planeta. Aqui entrei e vamos usar mais um vídeo para falar. Infotec. Para a sorte que está bem, e é pecado, e surpresa, Musk se encontrou quase tão envolvido com a ideia quando o próprio fundador Tesla fazem diversas perguntas sobre o modelo financeiro e procede pelo carro. No final ele disse, Musk disse que Eberhard e também nem poderiam contar com ele e sim e sim. poderiam contar com seu dinheiro e seu dinheiro. Podiam contar com a tua planta Tepelin e Eberhard. Podiam contar com Musk e com a parte financeira, lógico. A parte financeira, Musk, deixe comigo. Deixe comigo que a gente resolve. Assim Musk investiu os 100 mil dólares iniciais no projeto e aproveitou para colocar estrépio na chocada. Assim que o carro se mostrasse fiável, Elon colocaria 7 milhões e 500 mil dólares na Tesla, naquele que tinha conhecido como a sua primeira rotativa de financiamento. O mais provável disso tudo é que Estabel, o cara que mais pesquisava e se dedicava a muitos carros elétricos, Estabel não fazia ideia que um promissor da companhia estava operando bem ali, na menor rua em Comoral. Agora é só contratar mais alguns engenheiros recém-informados e juntos aprenderem como criar um carro, usando uma tecnologia até então pouco explorada. As chances não pareciam estar muito bom ao lado deles. Mas, menos assim, eles começaram a trabalhar no processo Blackstar, ou como ele ficaria conhecido convencionalmente como Qual seria o Hot Steer, certo de que estava. Assim começou a aparecer o primeiro protótipo de carroça elétrico das Tesla Motors. Para sua sorte e surpresa, Musk se mostrou quase um trem bocado com a ideia, quando os próprios contadores da Tesla façam diversas perguntas sobre o modelo financeiro e o processo para o carro. No final, ele disse que é exemplar e também podia contar com ele e com seu dinheiro. Assim, Musk investiu 100 mil dólares em 10 anos de projeto e aproveitou para colocar estampão na jogada. Ali que o carro se mostrou um certo fiável, ela colgaria 6 milhões de 500 mil dólares na Tesla, naquele que ele seria conhecido como a sua primeira rotata do financiamento. O máximo que eu falo disso tudo é que Strava, o cara que mais pesquisava e se dedicava ao mundo dos carros elétricos, não fazia ideia que o mantão em sua companhia estava operando bem ali, na mesma rua em que morava, onde nascia a Tesla Motors. Agora era só colocar, agora é só contratar, mas eu conheci o dinheiro recebendo e juntos aprendi tudo sobre como criar um carro. Usou uma tecnologia até então um pouco explorada. A chance não parecia estar muito ao lado deles, mas de novo assim, eles começaram a trabalhar no processo, começaram a trabalhar no processo de Plexa, ou como ele ficaria conhecido, começaram a ouvir o processo de Plexa, ou começaram a ouvir o processo de Plexa, ou começaram a ouvir o processo de Plexa, a ideia inicial de Plexa, ou começaram a comprar um conjunto de motriz de um carro elétrico para criar pela Asipropulsion. Asipropulsion, uma das primeiras empresas de carro elétrico no mundo, fundada em 1992, e juntaram a pagar os rios de rios de ônibus, a transmissão, o vídeo com a empresa americana ou europeia, e a produção de poderes de 36 anos na China, simples assim. Eles deveriam focar apenas no desenvolvimento do sistema de trocar de cadeias na aviação, e em conjunto a tudo isso em ordem de uma lei constitucional, se não ficasse feio. O único detalhe, ninguém nunca havia tentado combinar centenas de padrinhas em um silício, uma hora a outra, que não é pouca coisa. O estrangeiro teria que entender como o calor se dissiparia, e o fluxo de corrente se comportaria após a acontecer de padrinhas coladas e unidas em um grupo de rios de solos. Em seguida, três de solos em um porro, em seguida três de solos sem um porro juntos, e o estrangeiro tem que deixar para o tipo de mecanismo, que recebe a meditação ou contra o equilíbrio. Lutando contra toda a diversidade, lutando contra toda a diversidade, em 27 de junho, 27 de janeiro, 2005, surgia naquele alvo, um carro construído por 38 pessoas. O veículo podia até dirigir, o veículo podia até ser dirigido, e mostra que ele ia assaltar. O veículo é extasiado. Tão extasiado, que resolveu colocar mais de nove milhões de dólares na empresa, assim que até ela realizou o seu segundo altar de financiamento, que totalizou 13 milhões de dólares. Parecia tudo certo. A empresa gravou a entrada da entrega do Hotster aos consumidores, em início de 2005, 2006, em 2006. A entrega do Hotster aos consumidores, o primeiro carro elétrico, com o Hotster, financiado por três milhões no total. Um秘境 de gêmeos, em 2000, de reposição, um super caráter, um simples capô de garagem. No mês de 005,00, no mês de diculado, jogou a entrada do Hotster, no motos do Hotster. Mas não seria tão simples assim. Nunca é!! Espereitamente, existe uma máquina de uma máquina de comprar e comprar, espereitamente, temos uma máquina de comprar e comprar, um carro de carro, um carro de carro, no outro 라고, e se você não é! na mosca, o primeiro desses problemas foi com a carroceria, aí começou a aparecer os problemas, o primeiro vai passar a carroceria da Lotus Elise, a carroceria da Lotus Elise, não encaixaria num carro projetado por causa das baterias, por causa do número de baterias usadas, foi difícil de encaixar a carroceria, não foi tão fácil, era bem salvação maior, assim foi necessário criar uma para rodestir, 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 isso até que era uma boa coisa, assim que uma carroceria bem feita, a carroceria de Lotus, a carroceria da Lotus Elise ficou um pouco menor em relação ao projeto, foi triste, teve que fazer uma carroceria um pouco maior para caber no carro elétrico, no carro elétrico, assim que uma carroceria foi feita, a Tesla já estava pronta para sua segunda rotata de financiamento, e aos 5 milhões e meio finais, os investidores incluindo Mosque, que colocou mais de 12 milhões, e o fundador de truco, Larry Bass e Segui Prim, ficaram bastante contentes com o quebrinho, quem se importava se eles tinham que resfriar manualmente do carro após alguns quilômetros, quem se importava se já estava em maio de 2006, e a produção de carro estava atrasada, e prometeram a entrega para janeiro de 2006, no começo do ano de 2006, a produção já estava atrasada por causa da carroceria que ficou menor, por causa do número de padeiras, o que importava era que mais de 40 milhões de dólares haviam sido captados nesta tensão rotada, mais de 40 milhões, né? A cadestra crescia a vastos lacros, só eram mais de 100 funcionários nesse momento, e que teria um protótipo ser prestado ao público, em apenas 2 meses, começou com poucos funcionários, terminou com 100 funcionários, para a produção do primeiro carro elétrico, que tinha entregue no começo de 2006, foi a traçada por causa da carroceria. E quando o dia chegou, o ódio se fez bonito e bonito, a imprensa ficou maravilhada em ver como um carro elétrico com pinta de explosivo podia ir do 0 a 100 em apenas 4 segundos. Ninguém pensava que isso foi possível, até então, celebritários fizeram fila brasileiro que estava aqui perto, enquanto a Serra anunciava oficialmente que ele custaria de 80 mil dólares, e de uma autonomia de quase 102 quilômetros por caixa. Também tinha participação na CUPO, a participação na CUPO dos fundadores da CUPO para a produção do primeiro carro elétrico do mundo. Na invocação da hora, Elon Musk falou uma frase que ele se arrependeria muito em um futuro próximo. ele nunca vai se arrepender do futuro próximo, ele vai se agradecer no futuro próximo, o primeiro carro elétrico. o primeiro carro elétrico, quer dizer, o primeiro carro elétrico ia rodar pelo mundo afora. está, eu não sei, não sei, já está, né, já está, né, já está é, já é conhecimento, já se tornou real, real, já se tornou realidade, já se tornou realidade, carros elétricos voltando, Um testa de 4 portas chegaria ao mercado em mais ou menos 3 anos, custando menos 50 mil dólares. Mas ainda não é o momento para falar sobre isso, ainda tem muito para ser dito com o roteiro, somente naquele dia 30 pessoas compraram uma unidade de cada, entre eles os próprios fundadores do público. Quer propaganda melhor? A fama uma vez que o carro ganhasse sua primeira notinha na grande mídia do New York Times quando escreveu é verdade, também deu que os atrasos que viram na segunda. O link deixarei na descrição. A notícia sobre o roteiro onde um patro curioso pode ter observado, era um monstro que não é recitado uma vez sem seguir. E olhem, Elon Musk foi o primeiro a idealizar o projeto, o principal idealizador do projeto. O milionário ficou, o milionário ficou, o milionário ficou, o milionário ficou curioso, o milionário ficou curioso com o Marcos Epochari, que havia dado a entrevista e ali plantou uma sementinha de discórdia. o indireza, como o indireço e tal. Então uma área criada tudo como se ele, ele viesse feito. Mas quem realizou, tudo foi master, mas os problemas, mas os problemas que acontecem na empresa, Ficam na empresa, de própria frente para fora, a terra ia permitir mais. Eventos de automóveis imploravam bater hostia entre os exibidos. E sempre que vaciam ter 100 milionários da tecnologia, deixavam um cheque de 100 mil dólares nos estantes vagar de um hostia, assim como ele fosse lançado. Aí eu fui dono do carro, era tão grande, que houve carros, que houve carros, que houve carros, que houve carros no fator silício, que literalmente batendo na porta da Tesla pedindo para comprar um. Cada um queria um Tesla, cada milionário adquiriria um Tesla de Musk. Não podia reparar. Eberra foi aproveitou, pausado, pausado 1, a idealização de Musk, a sua ganância, ganância que lhe repara. Enquanto os exibidos, o seu brilho vai resolver o problema com a demissão, a hostia neste momento, ia de 0 a 100 em menos de 4 segundos para a primeira marcha. Só na marcha 1, só na marcha 1, ia de 0 a 100, 0 a 100 em menos de 5 segundos para a primeira marcha. Ao mudar para a segunda, na maneira tão brusca, a droga destruía a demissão, sem missão. Após muitas tentativas e nenhum sucesso, a saída foi construindo uma nova demissão. Detalhe, normalmente já estamos falando em janeiro de 2006. O que foi o janeiro de 2006? Que o prazo que eles deram para a entrega ao consumidor. Deve ter que trocar a demissão na última hora, porque a mudança de marcha quebrou a transmissão. Quebrou a transmissão pela mudança de marcos. Na primeira marcha, ia de 0 a 100 em 4 segundos. Na mudança de marcha, a transmissão terminou sendo danificada. Deve ter que alterar, teve que trocar a transmissão, uma transmissão mais resistente. Isso foi em janeiro de 2006. Quais no prazo da entrega ao consumidor. E não era só isso. Era um monstro que surtava com a questão de conforto. Que para ele ainda não estava satisfatório. E coisas como sensores a serem instalados na porta do veículo. Para que elas apreses sem necessidade de uma marcha nele. Por exemplo. A produção de bateria também de problema. Outro problema foi a produção de bateria. O primeiro problema foi a transmissão automática. O segundo problema foi a questão da bateria. Terceiro estado na Itaílândia. Terceiro estado na Itaílândia. E sem ele os mandatos para lá. Para treinar o pessoal. A manutenciar as ferramentas sobre o. Não só com a comunicação. Mas com o calor que danificava as barrigas. E até mesmo com o prédio. Quando ele chegava. Quando ele chegava lá no prédio. Não havia nada. Além de uma laste concreto. Com os tacos sustentados. Do setão no telhado. E com o crentino. Laste concreto. Seguindo que sou.